Mais uma catequese aqui na Rádio Barroso Mix. Eu sou o Rafael, sou catequista e também quero trazer pra você hoje responder a pergunta da nossa ouvinte Fernanda da Silva, do Rio de Janeiro. A Fernanda quer saber por que Pentecostes é considerado o aniversário da igreja? Uma excelente pergunta! Bem, vamos lá então. Hoje, falando sobre isso, ontem foi catequese, ou melhor, ontem foi Pentecostes, né? Então vamos lá. Meus amigos, Pentecostes é uma festa muito importante para nós, católicos, cristãos, porque comemoramos nada menos que o nascimento da igreja católica. Isso aconteceu logo após a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então no dia de Pentecostes, que ocorre cinquenta dias após a Páscoa, os apóstolos estavam lá todos reunidos em um só lugar. Então algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre cada um deles em forma de línguas de fogo. E isso aconteceu e está narrado no livro de Atos dos Apóstolos na Bíblia. Então com a vinda do Espírito Santo, os apóstolos receberam graças especiais, incluindo o dom de falar em várias línguas, que os capacitou a sair pelo mundo e começar a missão de evangelização, espalhando a mensagem de Jesus Cristo por todo o mundo. Então foi a partir desse momento que a igreja começou a crescer e se expandir, acolhendo pessoas de todas as nações, de todo o mundo. Por isso dizemos que Pentecostes é como um aniversário da igreja, porque é a celebração da sua origem e do início de sua missão no mundo. Uma missão que continua viva até hoje, graças à ação do Espírito Santo em todos nós. Então ontem foi um dia de grande alegria, de gratidão por tudo que a igreja representa e por todas as bênçãos que recebemos através dela. Então Fernanda e todos os ouvintes, espero que essa explicação tenha ajudado a entender um pouco mais sobre a importância de Pentecostes para nós. Ora, temos mais uma pergunta, acho que vai dar tempo. A Rodrimari, lá de Barrocão, fica aqui em Minas, a Rodrimari também fez uma pergunta para a gente. Rafael, uma amiga me disse que a religião dela não permite que as mulheres cortem o cabelo de jeito nenhum. Minha dúvida é se a gente cortar os cabelos, se estamos desagradando a Deus, já que ela me falou isso e fiquei então com isso na cabeça. Ora, minha amiga Rodrimari, é importante entender que as práticas, crenças relacionadas ao corte de cabelo variam muito de uma religião para outra, e também de culturas. Ora, na maioria das tradições cristãs, não há uma proibição específica contra cortar o cabelo. Então a ideia é que o corte de cabelo em si não desagrada a Deus, pois Deus está mais interessado no seu coração e na sua conduta, na conduta das pessoas. Ele está muito mais interessado nisso do que na sua aparência, tá bom? Então, em algumas religiões, pode haver algumas interpretações ou tradições que valorizam manter o cabelo longo como um símbolo de piedade, de consagração. Mas, no entanto, isso não é uma coisa que acontece em todas as religiões. E não significa que cortar o cabelo seja visto como desagradar a Deus, tá bom? É sempre bom também, importante dizer, é sempre bom respeitar as crenças, as práticas dos outros, mas também é muito importante entender, né, o que a sua própria fé diz e como se sente em relação a isso. Muito obrigado pela sua pergunta, Rodrimari. Vamos agora falar com o padre. Alô, padre Josileu do Bom Dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da rádio Barroso Mix. Eu sou o padre Josileu do Queiroz e vamos para mais um quadro A Igreja Responde aqui na rádio. Qual a pergunta de hoje, Rafael? Padre Josileu do uma criança, um bebê, tem pecado ou não? Muito massa a sua pergunta. Só nosso Senhor Jesus Cristo, que não pecou, né, porque é Deus feito homem, nosso Salvador, e pela graça de Deus, preservada de todo pecado, a sua mãe, a Imaculada Virgem Maria. Todos nós outros somos pecadores e pecamos. São Paulo vai dizer, né, todos pecaram e todos estão privados da graça de Deus. Uma criança, ela tem pecado, ela não comete pecado, mas ela nasce com a mancha marca do pecado, que é o chamado pecado original, do qual São Paulo fala. Para isso, ou por causa disso, que nós precisamos ser batizados. Por quê? Porque o novo batismo que Jesus manda batizar, ele nos regenera, ele nos lava e ele nos purifica de todo pecado, inclusive deste pecado chamado original que a criança nasce também. Padre José Leudo, os animais, os animais, eles vão para o céu também? Aliás, fiquei sabendo, padre, que você perdeu sua cachorrinha, né, a Sarita, sinto muito por isso, mas, e aí, padre, os animais vão para o céu também? Muito massa a sua pergunta e muito obrigado pela lembrança da minha querida Sarita. Olha, a palavra de Deus no livro do profeta Isaías fala muito bem sobre quando o servo de Javé vai restaurar todas as coisas. E no livro do Apocalipse isso é retomado, né? O próprio Senhor diz eis que faço novas todas as coisas. Então, uma coisa é certa. Deus, ele não destrói a sua criação, ele renova. Ele torna nova a sua criação. E os animais fazem parte desta criação do Senhor. Então, isso é fato. Agora, ir para o céu, bom, o que significa ir para o céu? É uma nova criação? É estar sem sofrimento, sem tristeza, recriados em Deus? Se for isso, eu acredito que sim, tá bom? Padre José Leandro, por quê? O padre precisa pegar o Santíssimo por debaixo da roupa? Muito massa a sua pergunta. Veja bem, esse pano que você fala, essa roupa é o véu almeral que o padre usa por cima das suas vestes para segurar o ostensório onde está Jesus Eucarístico para sermos abençoados, para ele nos dar a benção. Então, não tem necessidade. O ostensório, que é aquele objeto onde se coloca o corpo de Cristo, a hóstia consagrada, ele tem unicamente a função de que? Dispor para a adoração o Santíssimo e o sacerdote da benção. Para isso. Não precisa estar ninguém pegando, tocando. O padre mesmo, ele sabe disso, liturgicamente é correto, ele tem que usar o véu almeral para segurar o ostensório da benção. Então, não tem realmente nenhuma necessidade das pessoas estarem tocando, tá bom? Não precisa. Tá bom, padre. É porque os fiéis, alguns fiéis costumam tocar, né? Inclusive, sem nenhuma roupa, sem nenhum pano por baixo. Obrigado, padre. Até amanhã. Eu que agradeço, Rafael, e até amanhã com mais uma edição de Catequese aqui na Rádio Barroso Mix. E queridos ouvintes, me sigam no meu Instagram, pe.josileu do Queiroz, e enviem suas perguntas por lá. Será um prazer responder para continuarmos crescendo e aprendendo juntos mais sobre a nossa fé. Um grande beijo e vocês são muito é massa! É verdade! É verdade! E deslarece quando o mestre vai partir o mal. Se faz o reino é Catequese é motivo da celebração. E aí é Tchau.